Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma pílula. Nós vamos estudar aqui um conteúdo um pouquinho diferente. Você sabe o que são objetivos abertos, comportamentais e provocativos? Então, são três tipos de objetivos aí. Normalmente, quando nós estudamos didática e processo de ensino-aprendizagem, a gente fala dos elementos estruturantes desse processo. Os objetivos, os conteúdos, os procedimentos metodológicos, os recursos, a própria avaliação. E, ao estudar os objetivos, nós estudamos objetivos gerais e específicos. Muito bem, mas o que seriam, então, objetivos abertos, os comportamentais e os provocativos? Esse conteúdo você encontra, por exemplo, no livro Repensando a Didática, que é um livro coordenado pela professora Ilma Veiga. Então, venham comigo aqui. Eu vou começar observando o enunciado dessa questão, da facete, que diz assim, em resumo, os três objetivos têm seu lugar na escola. Então, vejam que aqui nós já temos uma informação bem importante. Tanto os abertos como os comportamentais e os provocativos, todos eles são importantes. Então, os comportamentais, os abertos e os provocativos. De acordo com esta informação, assinale a proposição correta. Muito bem. Então, vamos analisar aqui cada um deles. Objetivo aberto. O objetivo aberto descreve um encontro educacional. Então, o professor, ele pode prever ali objetivos mais abertos que vão possibilitar um amplo rol de respostas. Então, o objetivo, ele não vai amarrar a resposta do aluno, ele não se fecha, ele está aberto, ele possibilita um amplo rol de respostas. Esse encontro pode ser uma situação criada para permitir que aflorem as características individuais dos alunos, pode ser um problema que os alunos devem enfrentar, ou ainda uma tarefa a executar. Veja, não se estipula o que os alunos devem aprender no encontro planejado. Esse não se estipula, quer dizer que não há uma prescrição daquilo que o aluno deve apresentar, enfim. Então, os alunos deverão aprender isso, isso e isso. Eles deverão apresentar isso, isso e isso. Não, por quê? Porque o objetivo é aberto. Oferece para o professor e para o aluno a oportunidade para explorar, aprofundar ou focalizar questões de interesse. Põe ênfase no aperfeiçoamento e na modificação do conhecimento. Então, eu tenho aqui alguns exemplos, ok? Quais são os exemplos? Interpretar o significado da música Coração de Estudante, de Milton Nascimento. Interpretar é o objetivo. Agora, qual vai ser o resultado dessa interpretação? Isso não está prescrito. Debater as manchetes do dia a dia. Também vai trazer um rol bem amplo de possibilidades, de resultados. Visitar o zoológico e discutir o que foi interessante lá. Tudo bem? Então, o desempenho, gente, não é previsível. O desempenho não é programável. Fica uma situação aberta e essa situação aberta, ela ganha, sim, uma possibilidade muito grande, não apenas de respostas, mas de exploração. O professor pode explorar essa atividade de muitas formas. Os alunos acabam se empenhando bastante, tá? Por quê? Porque não há nada que amarre os alunos apresentarem isso ou aquilo. Não tem nada pré-definido. Então, são objetivos que ajudam, de repente, o professor a engajar os alunos na atividade, mobilizá-los, estimulá-los mais. E no caso da avaliação, a avaliação é personalizada. Trata-se de avaliar o produto, examinar a qualidade e a importância, mas não impor um padrão. Então, a avaliação não será padronizada. Tudo bem? A avaliação não será padronizada. Esses são os objetivos abertos. Eles são bem-vindos na prática educativa, no processo de ensino-aprendizagem? Com certeza. Agora, vejamos os objetivos comportamentais. Os objetivos comportamentais, gente, aqui diz assim, eles são fechados. Definem desempenho. Definem condição e critério. O que se pode prever em termos comportamentais é muito pouco e pobre em relação à riqueza do que ocorre no processo educativo. Então, vejam que aqui há uma crítica aos objetivos comportamentais. No entanto, já vamos adiantar que eles também são importantes e eles precisam aparecer na prática educativa. Por quê? Porque, muitas vezes, aquilo que se deseja do aluno não tem abertura para muitas possibilidades. Então, acaba se tornando ali um objetivo, naturalmente, um objetivo fechado, comportamental. Provém da administração científica. Então, a escola, principalmente nos anos 60, 70, ela começa a ganhar essas influências de tudo aquilo que se desenvolveu no âmbito da administração científica, das teorias de administração das empresas, como, por exemplo, o taylorismo. E a ideia é garantir o quê? Eficiência e eficácia para a prática educativa. Então, se eu quero mais eficiência e mais eficácia para a prática educativa, eu acabo trabalhando com objetivos comportamentais, objetivos mais fechados, objetivos que estão ali prescritos, buscando, então, eficiência. Agora, por que existe a crítica com relação a eles? Porque a prática educativa, a educação em si é muito dinâmica. Além de ser complexa, é muito dinâmica. Então, a gente acaba amarrando muito a prática educativa quando eu trabalho apenas com objetivos fechados, objetivos comportamentais. As exigências burocráticas que são feitas para que se redija dessa ou daquela maneira, muitas vezes, levam o educador a perder a confiança no seu modo de conduzir a ação educativa. E isso, gente, essa exigência burocrática normalmente vem de especialistas, ok? Então, normalmente, lá em práticas mais tecnicistas, por exemplo, a gente tem um rol de objetivos a serem alcançados dentro de cada unidade e o professor não definiu aqueles objetivos. Aqueles objetivos vêm dos especialistas, vêm de uma norma e eles não podem ser alterados. O professor não consegue, de repente, de forma mais flexível, refletir sobre esses objetivos e ajustar esses objetivos à realidade, ao contexto sociocultural em que ele está. E, com isso, o professor se vê como um mero operador desses objetivos. Ele não tem autoria alguma nesse processo. Então, se eu quero trabalhar, por exemplo, com conteúdos factuais, cabe ao aluno aprender o fato, conhecer o fato, identificar o fato. Então, esse objetivo acaba sendo fechado. Qual é o objetivo? O aluno conhecer o fato dentro, por exemplo, da história. Então, conhecer algo, conhecer um fato ou compreender um conceito é algo um pouco mais fechado, muitas vezes. Então, em vários momentos, esses objetivos acabam aparecendo naturalmente na prática educativa. E o objetivo provocativo, qual seria? Consiste em oferecer ao aluno um problema bem determinado, mas com múltiplas possibilidades de solução. Então, veja que o problema é bem determinado, mas as soluções acabam sendo ainda plurais, as possibilidades de solução. O indivíduo deve pôr em ação sua imaginação para resolver o problema. Então, em uma eventual questão na sua prova, essa palavra imaginação é muito importante. Ela aparece ali relacionada ao objetivo provocativo. Ah, Vinícius, mas no aberto também. Sim, mas vamos considerar que nos textos, as bancas, por exemplo, cai esse livro na sua prova, o Repensando a Didática. O que a banca tende a fazer? Ela tende a pegar trechos do livro e aplicar na questão. Então, se a palavra imaginação não aparece, de repente, lá nos objetivos abertos, na leitura do capítulo, ou do trecho, enfim, e ela está associada e ela está associada aqui ao objetivo provocativo, você utiliza a palavra imaginação como uma palavra-chave para identificar na prova quando se trata de objetivo provocativo ou não. Então, acaba sendo uma técnica de estudo para você facilitar a sua vida. Especifica a condição e o critério, mas não o desempenho. Exemplo, fazer um projeto de casa com x quartos, x dependências para um terreno de tal medida. Então, os projetos serão diferentes, mas aqui nós temos já algumas questões de partida. Bem, então aqui nós temos algumas questões de partida. eu posso apresentar projeto totalmente autoral, sem problema algum, desde que tenha esse número de quartos, por exemplo, quatro quartos, então tem que ter quatro quartos, tem que ter x dependências e o terreno tem que ser de 280 metros. Então, eu posso apresentar uma variedade de possibilidades, posso usar a imaginação, mas eu tenho que partir desses parâmetros aí. E é isso. Dessa forma, nós analisamos esses três tipos de objetivos. os abertos, os comportamentais ou fechados e os provocativos, sendo que todos eles, todos eles têm o seu lugar na escola. Vamos resolver a questão. Estes três tipos de objetivos devem fazer parte do programa de todo professor. Sim, isso está aqui, já está afirmado aqui no enunciado. Os abertos levam o aluno a definir o seu próprio problema e a propor a sua própria solução. Essa é a grande diferença entre os abertos e os provocativos. Então, no aberto, o próprio aluno define o problema e propõe a solução. No provocativo, o professor propõe o problema e os alunos vão propor solução. Então, aqui está correto também. Os provocativos não deixam margem a muitas soluções. Deixam sim. Os provocativos permitem que muitas soluções possam ser oferecidas. Os comportamentais são ricos em relação a todo o processo de descoberta pessoal que a educação deve proporcionar. Na verdade, não. Eles são pobres. Apesar de existir a necessidade de trabalharmos com os objetivos fechados ou comportamentais, na verdade, eles são mais pobres de possibilidades. Então, corretas 1 e 2. Então, é isso. Mais uma questão resolvida, mais uma pílula. Se você quer estudar de verdade para se efetivar no seu concurso de carreira educacional, carreira do magistério, de institutos federais, você precisa conhecer o Tá Na Lousa Mais. É o maior acervo de conteúdos pedagógicos, aulas sobre legislação. Tem também língua portuguesa, matemática, informática, raciocínio lógico. São centenas de obras, temas que caem em todo tipo de concurso, com apostilas, com materiais de aula, simulados, quizzes, memorex para você revisar conteúdos. Ou seja, é um material fantástico. E aqui na descrição tem um belo de um cupom para você utilizar e adquirir o Tá Na Lousa Mais. Também te convido a nos seguir no Instagram com o arroba Tá Na Lousa. Por quê? Porque pelo Instagram você fica sabendo de todas as novidades, de tudo que surge no nosso ecossistema do Tá Na Lousa. Com certeza, nós podemos te ajudar na sua efetivação, assim como temos feito com muitos e muitos candidatos de todo lugar do Brasil. Então, não fique esperando não. Aproveita o cupom que está aí na descrição. Aproveita também para se inscrever aqui nesse canal, curtir, compartilhar esse vídeo, deixar o seu comentário e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.